E isso tudo aqui vai ficar cheio de lixo? Um dia vai. Lembra daquela maquete que eu te falei que eu vi? Sim. Podia ser sobre isso daqui. Legal, mas você vai ter que me ajudar. Eu não morri e você está querendo me enterrar, é isso? Quem é morto aqui? Quem é o seu morto nessa empresa que eu criei? O que criou? Eu criei. Me empodre da quem eu tenho comido a moça. Como é o teu nome? Antônio. Está precisando trabalhar. Mãe de merda! Nunca soube ser mãe. Achou que podia, mas não soube. Não soube. Suficiente, para! Você vai dormir aqui? Pronto, você vai? Tchau. Tchau.